Baião de dois de forno. Duas colheres, sopa, de manteiga. Uma cebola em cubos. Dois dentes de alho picados. Meia xícara, chá, de carne seca de salgada, cozida e desfiada. Um gomo de linguiça calabresa em cubos. Um e meia xícara, chá, de feijão de corda cozido. Uma xícara, chá, do caldo do cozimento do feijão. Sal e molho de pimenta vermelha a gosto. Três xícaras, chá, de arroz branco cozido. Meia xícara, chá, de queijo com alho ralado. Cheiro verde picado para polvilhar. Modo de preparo. Aqueça uma panela grande com a manteiga, em fogo médio, e frite a cebola e o alho por dois minutos. Acrescente a carne, a linguiça e frite por três minutos. Despeje o feijão, o caldo, tempere com sal e molho de pimenta. Deixe levantar fervura e retire do fogo. Acrescente o arroz, misturando delicadamente, e despeje em um refratário médio. Polvilhe com o queijo coalho e leve ao forno alto, pré-aquecido, por 15 minutos ou até o queijo derreter e gratinar. Retire e polvilhe com cheiro verde antes de servir. Retire e polvilhe com queijo coalho e leve ao forno alto, pré-aquecido, por 15 minutos.